Conclusão, vamos, vamos ver né, tá lá, já instalei a flange, ali tá as duas pontinhas da junta, e tá aí a flange. Uma coisa na adaptação que eu dei uma pecada, ficou muito próximo da barra da direção, mas não tá pegando. Coloquei o filtro na mão, ó, tem um espacinho, mas não tá pegando. Já tá o carro ligado, não tá vazando, vamos ver aqui por baixo. A galera, aqui é por baixo, a flange ali, ó, a flange, aqui é a flange, a flange pecou, aqui é o suporte do que? Pegou, pecou um pouco aqui, mas não tá pegando, não tá pegando. Passou, só que se eu abaixasse um pouquinho, eu também poderia ter o risco de pegar aqui, ó. Então, ficou bom. Agora é andar e testar aí, vamos ver se funcionou. Pelo menos a dor de cabeça de arrancar o filtro agora é só por aqui. Valeu galera, entra no canal aí, Diário de um Jeep, vou estar postando várias dicas aí, vários sufocos que eu tô passando aí com o meu poisé. É gostoso. Vamos ver aí. Valeu. Se gostou, dá um like, dá um joinha aí que é o retorno pra ver se a gente tá fazendo alguma coisa legal. Vamos fazer um passeio aí, testar a flange de óleo, ver a pressão do óleo. Ela tá entre quatro, quatro mil, mas isso aí é porque tá baixo, porque tá frio. Conforme vai esquentando, vai baixando entre mil e duzentos, mil e quinhentos. Vamos testar aí. Até agora tá dando tudo certo. Valeu.